Amante, amante, quer o Brasil trocar a chave Amante, amante, nosso Brasil vai despertar Amante, amante, quer o Brasil trocar a revolta Mas na terra é a primavera que a pátria espera é o novo sol E a terra foi de brasileiro, na cidade farolheiro E a terra é a primavera que a pátria espera é o novo sol Amante, amante, quer o Brasil trocar a chave Amante, amante, nosso Brasil vai despertar Amante, amante, quer o Brasil trocar a revolta Mas na terra é a primavera que a pátria espera é o novo sol Glória, a paz é que despeja, fortidade, vale o rio Baixa, amante, traz alerta, tem que lhe lá no Brasil Amante, amante, quer o Brasil trocar a revolta Amante, amante, quer o Brasil trocar a revolta É o novo sol E vem a fã de brasileiro Fã de idade maravilhoso Sobe as pessoas do dozeiro Fiqueira pelo Brasil